O que foi, Lucas? O que tá acontecendo? Calma, Lucas! Calma, Lucas! O que tá acontecendo, Lucas? Ele vai botar tudo pra fora, gente! Que isso? Tá chugando? Ai, gente! Ele tá colocando tudo pra fora, tudo que ele comeu! E chegamos pra mais um vídeo do canal da Família Rocha. Gente, estamos aqui hoje na casa da Belinha! E eles prepararam aqui uma festa junina! Belinha, Lucas e Manu estavam aqui, ó, só trabalhando nessa mesa lindíssima, toda decorada. Olha só, gente! Tem essa correntinha aqui, tem essas mesinhas com essas toalhas, tem a fogueira, olha como que tá aqui de bandeirinha! E eles cismaram que querem uma festa junina, Thiago! Pois é, gente! Agora vai ter um trabalho! Bom, eles arrumaram, né? Mas eu sei que eles vão ter um trabalho pra ter que desarrumar isso tudo e guardar toda essa bagunça. Não é bagunça não, não é essa festa! Essa festa! E mais um trabalho! Temos que lá fora comprar as comidas, porque festa junina tem que ter comida! Vamos, porque eles já estão lá fora esperando a gente! Vamos lá, gente! Eles estão lá eufóricos, chamando Vambora, adultos! Para de enrolar! Vocês estão enrolando muito! Nós estamos enrolando eles! Vamos logo! Vamos logo! E eles estão aqui, galera, comprando as coisas pra festa junina! Olha só! Tem estalinho! Eles estão eufóricos! Ó, tá todo mundo eufórico! Tem esse aqui, ó, que é... Isso aqui é um foguetinho, gente! Que eles querem comprar... Eu não sei o que tá acontecendo aqui, Manu quer levar tudo que ela tá vendo! Olha só que chapéuzinho lindo esse daqui! Eu achei lindo demais! Deixa eu botar aqui, ó! Eu vou colocar a ordem nessa bagunça aqui! Pera aí! E eles continuam aqui, ó, pesquisando o que vão comprar! A Belinha já escolheu o que ela vai levar! Lucas e Manu vão escolher o que eles vão levar! E ainda faltam as comidinhas que eles vão comprar pra festa! O que será que o Lucas Rocha vai levar, hein? Tá rolando aqui uma briga de quem vai pagar, de quem não vai pagar! Um quer pagar, o outro não quer pagar! Se fosse na minha vez, eu não queria pagar, não! Eu vou querer ficar quietinha na minha, né, Lucas? Você quer ficar suízo! E aí, Lucas? Comprou o que vocês queriam? Sim! E agora partiu festa! Eu quero ver o que eu quero em casa! Eu quero ver, hein! Vai ter fogueira? Fogueira não pode, porque é proibido! Ah, fogueira é proibido! Vai ter fogueira! Gente, eu não sabia! Belinha também é cultura! Ah, porque pode pegar fogo no mato, né? É, porque vai proibir lá! E também, se a gente pudesse, eu não poderia participar porque não é pra mim! Ah, então tá explicado! Então bora! Bora comprar as comidinhas agora! Aqui estão as delícias de festa junina, gente! Nós estamos preparando uma festa junina na nossa casa lá, quer dizer, na casa da Belinha! E nós viemos aqui no mercado, na padaria, na verdade, pra comprar algumas coisas gostosas! Eu acho que eu vou levar isso aqui de milho, vou levar também um pedaço de bolo queijadinho, que a minha amiga me deu um pedaço, eu adorei! Minha amiga me deu um pedaço de grátis, então ganhou meu coração! Será que eu levo uma pamonha? Mas é diet! Diet não é bom! Tem tradicional? Então eu vou levar uma pamonha também, tradicional, que eu acho que vai dar bom na festa junina, lá na casa da Belinha! Peguei aqui o bolo e as crianças estão aqui pegando outras coisas, e aí? Estão levando o quê? Comidas balançosas e deliciosas! Meu Deus! Coxinha e bolinha de queijo, salgadinho de queijo, hein? Salgadinho de queijo! É, tem sal, queijo e pão com mortadela e com caraná! Meu Deus, que delícia! Vamos ver onde tem esse carrinho! Ih, esse carrinho aqui tá chique, hein? Esse carrinho... Vou botar mais uma coisinha aqui, já que tem alguma coisa... Tá cheio! Olha que legal! São docinhos! Tem docinhos de São João! Docinhos de São João, que delícia! Colgueira, menininha... Legal! Agora é a briga pra quem vai levar as sacolas! As crianças não querem deixar o Thiago levar... Tá bom, então não quer levar o peso, né? Tá bom, tá ótimo! Todo mundo quer levar a exploração, ó! Ó a exploração! Vambora, mas eles querem levar! Quem tá muito animado pra essa festa... Sim! Agora sim, comprou bastante coisa pra comer, vocês vão comer? Sim! Tá beleza, então vamos lá, garota, pra essa festa! Voltamos e agora nós vamos dar continuidade na arrumação, porque a decoração já estava feita, né? Feita aqui por Lucas, Manuela e a Belinha... E a Mama Rocha tá comendo, mas não começou a festa, não pode comer agora! A minha parte é degustação! Ah, tá, né? Essa parte eu também queria também! Ó, se você ficar comendo, 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 daqui a pouco vai passar mal, hein? Você sabe como é que funciona, né? Ó, você vai comer o biscoito agora, Manuela, esse que foi o que ela escolheu, ó! É chocolate branco com chocolate preto... Vou comer! E isso aí é... É um folhado de salsicha! Salsicha? É! Lucas, você não pode comer salsicha, porque você já engoliu! Já engoliu! Ele já engoliu a salsicha, o Thiago! Olha só, olha só, você tem que ver antes de comer as coisas, Lucas! Não pode! Você não pode ficar comendo qualquer coisa assim, não! Não tem alergia, ele não pode comer! É, é, tira, tira, tira... Ué? Ele não pode comer, mas aí você pode comer? Eu posso, ele não! Não, então tá certo, né? É, é, é... Belinda, mas já tá comendo! Não começou a festa ainda, você já tá comendo! Assim não dá, gente! Olha só, vai começar a festa e vai ter acabado tudo! Aqui, ó, tem docinhos aqui que eles já arrumaram, tem esse docinho aqui, olha que bonitinho esse docinho aqui, ele é de São João mesmo, olha isso, de festa! Que legal, agora espero que seja bem gostoso! Não, esse é enfeite, aí você não pode comer agora, Lucas! Vou... O que foi, Lucas? Tá sentindo muito bem, não, Lucas? Olha só, olha só! Quando você for comer alguma coisa, você... Calma, Lucas! Lucas tá ficando estranho! Tá ficando diferente! Bom, olha só, Lucas! Vamos cuidar não de comer as coisas, tá? Mas vai comendo, tá? Ó, aqui tem salgadinhos, tem mortadela, isso aqui que o Lucas acabou de comer, tem aqui uma torradinha que a Manoela gosta, esse aqui o biscoitinho que a Manoela pegou, mais salgadinhos ali, tem um... Eu acho que de polvilho isso aqui... Não, esse não pode comer agora não, Manoela, que a gente vai ter que fazer a foto da festa ainda, não, Manoela, não pode comer agora, Manoela, não pode, não pode! Polvilha, manda aí! Polvilho, esse é bom, mas você gosta, né? Eu também gosto! Agora, esse bolo aqui que a Belinha mais gostou! Gente, a Belinha não queria trazer esse bolo! Esse bolo pra festa não é muito pequeno, gente, não, não vale a pena! Mas trouxemos assim mesmo, tem mais outra fotinha de bolo aqui, mais isso aqui, isso aqui também não se quer... Três bolos! Então, três bolos, né? Melhor do que nada, né? Viu? Ih, já tem isso aqui, gente, isso aqui... Olha só, tem que ter muito cuidado com isso aqui, sabe? Quando você come isso, você não se sente muito bem. Olha lá, o Lucas já pegou Nutella pra ele, olha só. A parte que eles mais gostam, é o pão, é o pão francês, que você mais gosta? Eu amo comprar ele, mas é esse aqui, ó! Isso aqui é a diversão deles aqui, que vai a pequena festa, né? É a diversão deles, daqui a pouquinho nós vamos começar a ligar isso tudo aí... Mas é isso aí, né? E aí, vamos arrachar? É isso aí, tô animada pra dançar a quadrilha, pra comer, pra comer e pra comer! Olha, olha, esse negócio de comer, você sabe que acaba passando mal, viu? Tem que maneirar, o Lucas já tá dando uns revertelos nele ali. Ah, não, não, porque ele comeu uma coisa que ele não podia comer. É, já conversei com ele, mas tá bom, vamos lá, vamos pra festa? Bora! Hora da brincadeira, a festa continua agora, a hora da brincadeira. Olha o que eles estão inventando desse disco. Vamos parar dentro da piscina, cuidado lá, olha, vai cair na piscina, ó! Ainda bem que ele sabe frear, né, Belinha? Tia, vai ter música! Ah, eles querem música, a festa tem que ter música, não é isso? É! E a Manu também tá aqui, ó! Cadê, meu João? Lucas, levanta aí! Levanta, Lucas, vai ajudar, Lucas, isso! Vai, 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 vai ajudar! Manu, você vai ser atropelado, hein, Manu! Vai, hein, mano! Cuidado, hein! Vai, mais uma tentativa, vamos ver se vocês vão parar mais perto da piscina agora. Estão perto, estão perto, mas vão parar lá dentro. Isso, ó, vai, cuidado, hein, Lucas, cuidado! Vai, 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 vai! Nossa, vocês sabem que se equilibrar, hein, não caíram! Nossa, agora foram bem longe, olha onde que eles vieram! Na primeira vez foi ali, e agora eles vão parar aqui! Na próxima, não pararam! Dá pra ter, segura! Chegou! Quem faltava pra festa! Como é isso aí? É, a festa, tem que inventar aí, a festa de São João. Ei, é a festa que ficou mais boncha, assim. E aí, então, Lucas, você não mostrou a festa que você é Belinha? Vamos mostrar, vamos conhecer, assim. Mas tem comida, pelo menos. E tem comida, tem ornamentação, tem os enfeites todos. Olha aí, ó, Lucas e Belinha e Manuela que prepararam isso tudo. Já comemos algumas coisas, sabe? Mas tem uma coisinha ainda aí, né? Tem bastante coisinha, não foi? É, eu espero que você não esteja com muita fome, assim, né? Porque, o que é isso? Gente, ele tá pegando tudo aqui, não pode nada! O que é isso? Pega ele! Voltamos aqui no skate, agora com o reforço do vídeo. Coisinha tranquila! Coisinha tranquila! Tranquila! Só tem a piscina, é! Uma rampa pra cair na piscina! É, perfeito, perfeito. Então, eu vou até filmar aqui pra ver a queda na piscina, o banho. Já com a gelada, nossa, já tá caindo agora! Um, dois, três! Agora vai na piscina! Vai na piscina! Ele não desvia, ia cair na piscina! É a brincadeira agora, jogar a bala ali pro alto. E pegar com a mão, ó. Não pegou! O Bini já pegou o quarto já! Ó, atirou! Vai, vai, pega! Não pode deixar bater no chão! Pega, segura! Caiu no chão! Vai, Belinha! Mais um, gente, tá muito alto! Cadê? Cadê? Um, quase pegou as primeiras! Pega, pega, pega! Ei, Lucas, dá uma vida! Ó, mais um, mais um! Cadê? Tô nem vendo! Perdeu? Perdeu! Vai, vai, vai! Caiu lá na varanda, vai! Aí caiu aqui, Lucas! Pega, pega, pega! Peguei! Acabou? É bala avança, tem mais uma? Foi, foi mais uma! Gente, não dá pra ver cair, não! Eu tenho medo de machucar! Vai, Belinha, mais uma! Ah, foi lá na varanda, não, aí em cima, lá! Gente, eu acho que agora acabou! Acabou, tem que ser bem reto! Vai! Foi! Quem vai pegar? Quem vai pegar? É o vento, será que é o vento? Vai, pegou! Vai! Essa foi fácil, foi aqui! E aí, nossa festa continua aqui! Já comemos várias coisas, já brincamos, já fizemos tanta coisa! Olha, vocês mexeram tanto aí no skate, jogando ali as balas pro alto, que vocês não estão sentindo nada, não? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Agora assim, Belinha, o que mais você gostou aqui nessa festa de comida? A parte da comida? Coxinha! Eu também gostei da coxinha, acho que é um ponto pra coxinha! E você, Luque, o que mais você gostou? Desse pãozinho de salsicha! Você não para de comer isso, Lucas! Você não pode comer salsicha! Você sabe que não dá certo essas coisas aí! É, bom, bom, bom! O Lucas tá comendo aqui, aí a Belinha vai comer mais alguma coisa! Vini, você tá aí tendo alguma coisa aqui? Vou beijar muito, hein? É, o Lucas também, o Vini também aproveitou também, né? É, esse aqui tinha mais coisa, né? Só foi ele chegar pra começar a acabar as coisas, né? É, é... O que foi, Lucas? Lucas, vai devagar, Lucas! Não come assim não, Lucas! Olha só, quando você come assim, você começa a passar mal, aí dá um problema... O que foi, Lucas? O que foi, Lucas? O que tá acontecendo? Lucas, calma, Lucas! Calma, Lucas! O que tá acontecendo, Lucas? Ele vai botar tudo pra fora! O que foi, Lucas? Calma aí, segura! Gente, vamos levar ele no banheiro! Calma aí, Lucas! Ele tá passando mal! Levar ele no banheiro, gente! Ele vai botar tudo pra fora! Tem um banheiro ali! Calma aí, Lucas! Segura ele! Segura ele! Vai, ajuda a velhinha! Ajuda a velhinha! Ajuda, vai! Calma aí, calma aí! Calma aí, tem um banheiro ali, gente! Vai, vai, velhinha! Ajuda aí! Calma, eu sabia que isso... Calma, vem, vai! Acende a lota, acende! Vai, vai, vai! Gente! Eu sabia que isso dá... O que é isso? Tá chutando? Ele tá chorando! É, tá chorando? O que é isso? Lucas! Lucas! O que é isso? Lucas! Tá quebrando a casa da velhinha, Lucas! Lucas! O que tá acontecendo? É, ficou quieto, gente! O que aconteceu com você, Lucas? Você botou um cachorro-quente pra fora? O que é isso, gente? Tem uma coisa aqui embaixo! O que é isso, Lucas? O que é isso? Ué, eu não tô entendendo! O que é isso? Ah, é um cachorro-quente! Ah, é um papel higiênico, Lucas! O que aconteceu? Você passou mal? Ah, sim, foi sim! Porque você não podia comer cachorro-quente, você comeu, né? Lucas Rocha e Belinha, vocês aprenderam a lição, né? Não pode comer muito, principalmente coisas que você não pode comer. Se você não pode comer salsicha, você não pode comer salsicha. Se você não pode comer salsicha, você não pode comer salsicha. É, mas a Belinha pode comer salsicha. É, porque eu não tô entendendo! Eu também! E eu vou falar outra coisa, tá? Tem mais salsicha lá e eu vou pegar tudo pra mim! Não, volta aqui, volta aqui, volta! Não, volta aqui, volta aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri